Vamos falar com Dona Zefa Quente, a grande homenageada dessa grande festa aqui na comunidade da Melancia. Dona Zefa, fala um pouquinho da sua história, dia das mães hoje, a senhora completou a idade nova ontem, como é que a senhora está se sentindo nesse dia onde todos estão lhe homenageando? Graças a Deus estou me sentindo feliz com toda a minha família rodeada e todos os meus amigos e toda a minha responsabilidade de ser tão querida que todo mundo me quer bem o cabrito. Sempre me ilumina e clareia meus passos. É Deus no céu e a família de boa vontade aqui na terra. Agora uma pergunta, quantos anos tem Dona Zefa? Eu estou com 81 anos e quero ir para mais de 100. Olha só, é com muita energia. Tenta ainda dança até o chão. Gzinho da Ema. Vai cair no forró. Vou cair no forró de que eu que vou entregar as medalhas, eu não sei nem. Mas eu quero dançar no palanque. Mas ele até... Olha só, dá uma dançadinha só para a gente ver como é que vai ser lá. Dança um pouquinho aí como é que você vai dançar. Olha só gente, Supabos Forte ao Vivo, Dona Zefa aqui na comunidade da Melancia. Agora Dona Zefa, só uma pergunta aqui para a gente encerrar. Quantos filhos a senhora teve? Tive 15. 15 filhos? Tive 15 filhos, morreram 7 e tem 8 filhos. E tem alguém da família aqui perto? Sim. Vamos mostrar aqui para todo mundo aqui, chega mais filha. Olha só, aqui é filha. Qual é o seu nome? Maria do Paz, sim. E a senhora é? Maria das Graças. O que falar um pouquinho onde Dona Zefa hoje é a grande homenageada e uma felicidade tão grande? Que Deus alumine ela, que ela seja uma grande estrela, que alumine o espaço dela e a garantia dela até o fim da nossa. Nós somos muito felizes, nós amamos ela. Olha só, e fala um pouquinho, senhora que é neta, você que é neta, Dona Zefa. Não é nada dela. Não é nada dela, não é nada dela, não é nada dela, não é nada dela, não é nada Aê Dona Zefa, agora eu vou tirar uma foto com você, pode ser?